Você sabe onde instalar um pendente feito em vidro? Não? Vem comigo! Gente, pendente de vidro nunca sai de moda. Esse material permite que sejam feitos em diversos formatos e cores. Mas onde e quando aplicá-los? Eles são perfeitos em ambientes residenciais e comerciais. Você pode usá-los em mesas de jantar ou de cabeceira, pequenas bancadas, restaurantes, recepções e até mesmo banheiros. Combine com itens feitos em madeira, vidros ou metais. E o vidro ainda permite uma composição diversificada, por se tratar de um elemento neutro no ambiente. Mas você sabe em qual altura eles devem ser instalados? Em mesinhas de cabeceira, entre 30 e 50 centímetros. Já em mesas de jantar ou de estar, o ideal é que fique entre 75 e 90 centímetros, permitindo assim que ilumine a mesa como um todo. Se sua mesa for muito grande, coloque mais de um pendente. Lembrando que estilos semelhantes causam uma boa impressão. Quer ver só como eles ficam aplicados? Neste aparador, por exemplo, foram utilizados os pendentes da linha de vidro dourado, fracônia e borgonha, oferecendo destaque aos quadros e elementos decorativos. O papel de parede com acabamento na cor clara valorizou ainda mais a peça. Vamos para a sala de jantar? Aqui foram usados os pendentes ânfora e fracônia. Veja que estão instalados com alturas diferentes, oferecendo um ambiente que dá impressão de movimento. Já neste outro, foram aplicados cinco pendentes âncara na mesma altura, obtendo assim uma iluminação homogênea. O ambiente se tornou aconchegante, conciliando o uso da lâmpada LED com o acabamento em madeira da mesa e o tecido neutro da cortina e das cadeiras. E no quarto de casal, como fica? Neste projeto, foram aplicados os pendentes adana e ankara, com duas peças em cada lado da cama, que além de decorativo, também serve de apoio para uma eventual leitura ou necessidade de iluminar um dos lados da cama. Perceba a valorização que se dá ao quarto. Quer um lugar inusitado? Que tal um banheiro? Os projetos de banheiro estão cada vez mais ousados. Geralmente, são espaços compactos. Por isso, o uso da luminária precisa ser feito na medida certa. Neste banheiro, o destaque está na luz pontual no canto do ambiente. Os investimentos texturizados na parede ganham destaque pela iluminação dos pendentes Istambul e Manisa, que possuem acabamento em vidro âmbar, usam lâmpadas LED retrô e foram instalados com alturas diferentes. Percebemos a leveza do espaço, onde todos os detalhes conversam entre si, como o acabamento em madeira da bancada, os quadros na parede, o espelho que traz maior amplitude e os pendentes, que realçam cada detalhe. Agora que você já tem todas essas dicas, vou deixar os links para a compra aqui embaixo na descrição do vídeo. Espero ter te dado ótimas ideias para montar seu espaço. E aí E aí E aí